Oi, gente, vai bom fazer um exercício em casa. Olhem o arro. Tirando um sarro. Ah, moleque! Quero ver se fazer depois o arro. Bonitinho. Tá fazendo exercício, arro? Sobe nas costas do papai. Fica bem difícil. Pleno sábado, dia que não tem escolinha. O arro tá feliz da vida que não tem escolinha. Your turn. Mas your turn. Já não aguentou, hein? Mas você vai ficar muito forte, o arro. Tá direitinho. Faz melhor que eu. Caiu. Ih, agora é a vez da mamãe, né? Mamãe, sua vez. Não, é meu turno. É o seu turno? Você quer fazer mais? Então vai. Mais 20. Você vai fazer pros lados agora. É. Olha que bonitinho. Fazendo pelos lados. Isso é um aparelho muito legal que o maridão comprou. Quando você comprou isso? No Walmart. No Walmart, é. Bom. Acho que o pessoal que assiste os vídeos já sabe que nós somos fãs do Walmart. Então comprou lá. Coisa barata isso aqui. Um exercício muito bom pra fazer em casa. Pra barriga, pelo braço, não simplesmente pra barriga. E a gente faz aqui em casa também. Aqui. Aqui. Obrigado.